Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Hoje é mais um vídeo de instrução para vocês, um tutorial rápido de como montar e desmontar a trava Kovics na versão U-Lock e na versão disco. Então eu vou começar com a versão de U-Lock. Então aqui ela está devidamente travada, ela está desativada o alarme dela, eu vou explicar também aqui para vocês. E basicamente não tem muito segredo de fazer essa trava, é necessário a chave de desmontagem e a sua chave Allen que vem no kit, a chave vem no kit dela. Então nós vamos agora aqui, primeiramente, desmontar a chave e a gente vai retirar a chave. Vocês ouviram o barulhinho aqui, isso aqui é o alarme ativado, alarme desativado. Então posso mexer agora livremente o sistema. Qual dos lados que deve ser desmontado? Aqui é o lado normal da logomarca e aqui é o outro lado. É neste lado que será desmontado. Então aqui dentro, olha só, tem um parafuso. Esse parafuso que você vai remover. Então com a sua chave, vai inserir aqui, vai soltar. Então é importante, não precisa apertar demais, não é força de torque. Saiu a tampa principal, você dá uma batidinha, saiu a unidade. Aqui no caso, você abre essa tampa aqui, vai tirar a bateria CR2 que está aqui dentro, vai fazer a realocação dela e aí você vai remontar na sua trava. Então, aí que tem que se atentar. Esses dentes aqui, se vocês visualizarem, olha só, tem esses dentes aqui, eles devem ser inseridos por dentro. Então, ouviu o barulhinho? Está certo. Opa! Por que? É a própria alarme. Então, vai lá. Desativei. Ele ativa porque ele é montado dentro do sistema. Então você pega a chave, faz a desativação. Para você colocar essa tampa aqui, aí que tem que ter o cuidado, porque você tem que colocar exatamente onde está o parafuso. Então o parafuso está aqui, então você vai colocar a chave direcionalmente para o lado do parafuso. Então, encaixou, vai ficar totalmente encaixado, não pode ficar nada para fora. Vai pegar a sua chave Allen de volta e aí você vai fechar. Então, lembrando que não precisa socar, deu a voltinha, travou, pronto. Sistema completado. E aí para realocação, você pode remontar aqui a sua chave. Você pode remontar a sua chave, lembrando, colocando sempre a parte curva aqui e depois aqui. Pronto. Montou. Opa. Sistema armado. Muito bem. Qualquer movimento agora, ela vai disparar. E aí os dois cliques que vocês ouviram, é o clique de desativado. No caso da versão disco, que é essa daqui, ela é quase o mesmo processo. Um pouquinho diferente. Aqui no caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos desmontar a chave, nós vamos destravar, destraver o sistema. Fiz a remoção da chave. Como vocês podem ver, a chave é maior do que a chave da outra versão. Por quê? Porque a chave, ela vai entrar aqui. Olha só. Então você destravou, colocou a chave, vai soltar. E a hora que você soltar, se atenta, porque vai soltar essa parte aqui. Então, soltou. Fez aqui a desmontagem. Vai estar solto aqui. Agora você pode tirar o parafuso para o lado. Já está aqui o parafuso, está aqui na minha mão. E aí, olha só. Pronto. O sistema está aqui. Essa daqui é uma trava USB. Então, você vai retirar a tampinha de borracha. Existe a versão de bateria, só que eu estou com a USB na mão no caso. Então, você retirou a tampinha USB, faz a recarga no computador normalmente durante umas três horas. Cargou a recarga, vai colocar na mesma posição. Então, você fez, está aqui o sistema, fez a realocação, vai pegar aquele parafuso que você tinha tirado, vai realocar aqui na trava, vai fazer o giro, lembrando a mesma regrinha, que não é necessário fazer o torque excessivo, travou, pronto. E aí, você pode travar a sua chave. Baixei, o alarme está ativo. Muito bem, mexi, olha lá, pronto. Então, é isso. Então, se você ficou com dúvida sobre a instrução da chave, é só perguntar aqui para mim no comentário. Se tiver interesse, eu vou deixar os links de compra à disposição para vocês. As travas, eu tenho à disposição aqui, a Ulock também, Max Bike SP, a sua Bike Shop na internet. é isso. O que é isso?